Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse O Senhor está com você, poderoso guerreiro Juízes capítulo 6 e o versículo de número 12 Se você estiver com sua Bíblia aí E ela não estiver na sua mão Corre lá, pegue a Bíblia E deixe esse versículozinho marcado aí Deixe essa palavra aí marcada na tua Bíblia Para que você não se esqueça Que você também é um guerreiro valente de Deus Para que nos dias que você se sinta fraco Para nos dias que você estiver apático Para nos dias em que você estiver em soço Aqueles dias que você não sente vontade nem se levantar da cama Que você possa abrir essa palavra Deus vai te lembrar que você é um varão valoroso Uma varoa valorosa Uma guerreira valente Um guerreiro valente Eu gosto muito dessa palavra porque Deus ele chamou Gideão Dessa maneira Quando Gideão ele Sabia que ele não era aquilo Quando Gideão ele não tinha convicção nenhuma Ele tinha convicção que ele era um nada Que ele era um menor Que ele era pequenininho Que ele era um frouxo Porque vivia se escondendo dos inimigos Gideão era um homem Mas ele não estava fazendo um papel de homem Aí o Senhor chega para ele e diz Ei Gideão Tu és um guerreiro valente Eu olho Deus Ele sempre fazendo questão De mostrar para a gente que a gente é O que ele pensa E não o que a gente pensa Deus ele faz questão De lembrar para mim que eu posso Quando eu acho que eu não posso Deus ele faz questão de mostrar para mim Que eu estou segura Com ele Quando eu me sinto insegura Diante das tempestades da vida Deus ele faz questão De mostrar para mim Que eu sou muito amada Quando eu não me sinto amada Por ninguém aqui na terra Esse é o Deus que eu sirvo É por isso que Cada dia mais Eu sinto a necessidade De estar mais perto dele E você também Eu sei que esse desejo não é só meu Ele é seu também A palavra está em Juízes capítulo 6 E o versículo de número 12 A história de Gideão É uma história que Talvez seja muito parecida Com a sua Nos dias de hoje E por isso Por vivermos um momento De tantas certezas É que eu resolvi Essa semana Estar trazendo essa palavra Para você Sobre desânimo Eu tenho visto Uma onda de desânimo Pairando sobre a nossa nação E não é por conta De um vírus apenas Porque o vírus é só O pretexto O vírus é só Vamos dizer assim Um nome que se dá Uma luta intensa O desânimo é por conta Dos efeitos devastadores Desse vírus E eu não estou falando Só na saúde física não Eu estou falando Na saúde mental Eu estou falando Economicamente Eu estou falando De uma maneira Muito abrangente Essas medidas Descabidas Essas medidas Desumanas Que estão sendo tomadas Em relação ao nosso povo O povo está sofrendo O desemprego está crescendo A miséria A fome A insegurança E o cansaço Ele chega Amado Isso é uma realidade O desânimo Ele Ele nos sobrevém De uma maneira Que às vezes A gente Nem entende muito bem O que está acontecendo Que a gente fica Meio desorientado Meio desorientado Essa é uma realidade Mas eu não queria Que você permanecesse Dessa forma Porque A palavra de Deus Em nenhum momento O Senhor Nos diz Que nós Devemos Permanecer desanimados Você pode até Se desanimar Com uma notícia Outra Um dia mal E você Ficar prostrado Sim Mas você Não pode Permanecer Desse jeito Eu gosto Muito Daquela palavra Que Jesus Ele diz Para a gente Ele diz assim Olha No mundo Aqui Que você Está vivendo Você vai ter Muitas Aflições Mas aí Ele diz logo Estou só avisando Tá Mas você Precisa ter Bom ânimo Essa é a recomendação Do Senhor Jesus Para nós Como seus filhos Amados É que nós devemos Estar de cabeça Erguida Como o salmista Diz Tu Senhor És a minha glória E tu me fazes Andar de cabeça Erguida Veja quantas Recomendações Quantas orientações A palavra de Deus Nos dá Ou seja Tá doendo Tá machucando Tá me afligindo Mas eu não vou Me entregar E essa deve ser A sua postura Eu não vou Me entregar Aí você diz Tá Clarícia Mas o que Gideão Tem a ver com isso Gideão Ele estava Dessa forma Completamente Prostrado Por que Clarícia Sete anos Que ele vivia Sendo saqueado Pelos inimigos A Bíblia me diz Que os midianitas Inimigos Chegavam Tomavam Bojo Mento Comida Levavam Tudo ali Do povo De Deus Por sete anos E Gideão Estava Extremamente Cansado Ele estava Esgotado De toda essa história Imagine a humilhação Imagine a humilhação Para um homem Ter que se esconder Para consertar Para consertar Não Para trabalhar Ali na sua comida Imagine você Ter que fazer Um bolo escondido Para o ladrão Não roubar Pronto Era mais ou menos O que Gideão Fazia Ele pegava o trigo E ia malhar O trigo Escondidinho Lá no lagar Para que o inimigo Não descobrisse Que ele estava ali E roubasse a comida Dos seus Familiares Agora isso não é um dia Nem é um ano Isso eram sete anos Eu estou falando aqui De sete anos Sofrendo dessa forma Juízes Seis e doze O povo de Deus Está perguntando aqui Juízes Seis e doze Quem puder Escreve aí Juízes Seis e doze Nas redes sociais Só que mesmo Na sua pouca força Mesmo Nesse estado De desânimo Amado Amada do senhor Eu vejo Deus olhando Para Gideão Lá do céu E dizendo É meu filho Eu vou usá-lo É um guerreiro Aleluia Você crê que Deus Está olhando para você Nessa manhã E dizendo assim É um guerreiro É uma guerreira Eu vou usá-la Eu vou usá-lo Você crê nisso Ou você crê que eu estou Falando isso aqui Para levantar a sua bola Se você crê assim Então nem continua Me ouvindo Porque eu vou falar Um monte de coisa Aqui para você Que Deus está Mandando falar para você Se você acha Que sou eu Não me escuta mais Mas eu quero dizer aqui Que eu estou falando Inspirada Pelo divino Espírito Santo E Deus Ele manda dizer a você Que ele tem olhado Para você Ele tem olhado Para você Filha amada Ele tem olhado Para você Filho amado E por mais que você Não acredite Por mais que você Olhe para você mesmo E não acredite Em si mesma Em si mesmo Ele está dizendo Assim Você é um guerreiro Poderoso Valente Eu vou usá-lo Eu vou usá-lo Grandemente Basta que você Se coloque no lugar Aleluia Basta que você Esteja Disposto A disposição Para ser usado Para fazer o que eu ordeno Para andar Conforme a minha orientação É Deus que está falando Com você Valente Guerreiro Enquanto o Gideão Estava lá escondidinho Preparando um bolo Escondido Para o inimigo Não vir roubar Eu estou usando aqui Uma ilustração Para você entender O que está acontecendo Ele estava malhando O trigo no lagar O anjo do Senhor Aparece para ele Gideão Eita glória O Senhor está com você Poderoso guerreiro Então veja Eu imagino o choque Ali de Gideão A Bíblia não me diz Se ele confiou 100% naquelas palavras Ou se ele não confiou A Bíblia não diz Se ele hesitou Se ele ficou rindo Se ele chorou Se ele se assustou A Bíblia não conta Mas a Bíblia me mostra Que Deus queria usar Gideão Para uma grande obra Só que ele precisava Mudar de atitude Nós já discorremos Sobre esse assunto Durante toda a semana Mas eu quero relembrar Para você Pois vamos analisar hoje Deus queria usar Gideão Para derrotar os Midianitas Inimigos do povo Aquele povo Que vinha saquear Que levava tudo Deus queria pôr um fim Nessa história Eita Deus Aleluia Deus está querendo Pôr um fim Numa história Recebe essa palavra E ela é profética Deus está querendo Pôr fim A uma história E ele quer usar você Ele quer usar você Para pôr fim A essa história Eu não sei Que história é E eu também nem quero E nem preciso saber Mas você sabe Que história é essa Deus quer pôr fim A essa história E ele quer usar você Agora primeiro Você precisa mudar De atitude Você não pode Continuar se escondendo Você não pode Continuar dizendo Que está descansado Descansando no Senhor E não fazendo A sua parte Você precisa Se levantar Deus está mostrando A você hoje Que você não é incapacitado Que você não é fraco Deus está mostrando Que você pode Que você faz Que você precisa Enfrentar a vida E que é necessário Mudar de atitude Para que Deus possa usá-lo O Senhor é contigo Mulher valente O Senhor é contigo Homem valente Aí sabe o que Deus Ele faz Primeiramente Ele precisa Mostrar para você Que você não é Aquilo que você Pensa que você é Tá Você não é Aquilo que você Pensa que você é Que essa palavra Fique martelando No seu coração E muito menos Você é Aquilo que as pessoas Falam que você é Porque A gente vai Crescendo E a gente vai Absorvendo Algumas informações Mentirosas Sobre nós Isso é uma realidade Quem sabe Sua mãe Disse um monte de coisa Que você é Sem você ser aquilo Sua mãe chamava você De preguiçoso Sua mãe chamava você De burro De burra Ou que não era tão inteligente Que não tinha essa habilidade Para aquilo Sem querer Talvez sua mãe não foi tão grossa assim Mas te chamou de alguma coisa Que você absorveu ao longo do tempo Sem iniciativa Ah Esse menino aí Não 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 O mais velho até que Vai desenvolver nessa área Mas o mais novo não E você é É ou não Aí você foi Se diminuindo Você tem sua autoestima Completamente lesada E você sempre se sente Inferior a todo mundo Sempre se sente incapaz De fazer qualquer coisa De tomar iniciativas De começar algo Porque você já Já sabe que você Não vai terminar a mesma E você nem começa Veja quantas informações Nós recebemos ao longo da vida De um professor De um superior E aí A gente começa A ficar dessa forma Achando que não somos Que não podemos Que nada de especial Vai acontecer E aí a gente tem agora Uma imagem da gente Terrível A gente começa A olhar pra gente Conforme disseram Que a gente É Entendeu E conforme eu me acostumei A pensar que era assim Mas Deus está dizendo Ei Acorda aí Não tem nada a ver Esse negócio Que você Que você Formou ao longo do tempo Eu vejo algo maior Eu vejo coisas grandes Eu vejo você Um guerreiro valente Você vai se levantar É só você confiar em mim Você é meu filho amado Você é minha filha amada Não tem nada a ver Isso aí que você Pensa sobre você Que você é tola Que você É Tem problemas É Quanto ao seu raciocínio Que você tem essa limitação Que você não consegue Dessa forma Ei Não, 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 não Eu vou te usar Ainda que com algumas debilidades Você não é perfeito E aqui na terra Ninguém é Mas Deus Desconstrói Aqui aquela imagem Que eu tenho sobre mim mesma Que eu não consigo Que eu não posso E Ele diz assim Em todas as coisas Você é muito mais Do que vencedor Meu filho Porque eu sou teu general De guerra Nessa guerra Aleluia Gideão responde Ah Senhor Como é que eu posso Libertar Israel O meu clã É o menos importante Manassés E eu sou o menor Da minha família Juízes 6 e 15 É a resposta de Gideão Quando Quando o Senhor Chega lá O anjo E diz Gideão O Senhor é contigo Ele diz Não Eu sou pequenininho Minha tribo É a menorzinha E da minha tribo Eu ainda sou o menorzinho Da tribo Eita Deus Ele se sentia Pequeno demais Por isso que ele achava Que ele não podia Fazer nada Quantos de nós Também nos sentimos Assim Somos tão grandes Somos tão grandes Quando queremos Passar por cima De muitas pessoas Quando a gente Quando a gente se acha Muita coisa Quando não é Mas Para cumprir a missão De Deus A gente sempre se acha Um nada Você é dona de casa Que está tendo problemas Aí no relacionamento Com seus filhos Você sempre se acha Incapaz De enfrentar isso aí Deus está dizendo A você Eu sou capaz E você Vai ser capaz Porque eu vou te capacitar Você mulher Que está encrencada No seu relacionamento Conjugal E você diz assim Eu não tenho Sabedoria Eu não tenho habilidade Não Para poder atrair Meu esposo para Jesus Eu não tenho Eu não consigo É com você mesmo Que Deus está falando Nessa manhã Deus está dizendo Eu sou Deus Para te capacitar Eu sou Deus Para te dar estratégias Para você Ganhar o seu marido Sem palavras Como diz lá A palavra de Deus Porque tem muita mulher Querendo ganhar o marido Falando muito E o pobre do marido Não aguenta mais Ouvir A voz da esposa Isso é uma realidade Porque ela fala demais Ela repete demais É um mantra É um mantra Dentro de casa Meu Deus do céu Eu não estou dizendo Que seu marido está certo não Eu não sei Sua história O que eu estou dizendo É que não adianta Ser tão repetitiva Minha irmã Acorda para Jesus Use de habilidade Que Deus te dá Ganhe seu marido Sem palavras Com testemunho Com mudança Mudança de atitude Viu? Mas aí voltando ao tema Muitas mulheres Começaram a acreditar Que não tem mais O que se fazer Que ela não é capaz Mais de trazer Algo bom Para dentro da sua casa De fazer Com que aquela história Mude O Senhor Veio acordar Gideão E Ele veio acordar Você hoje Dizer assim Você é capaz sim Comigo Você pode Todas as coisas Naquele que te fortalece Você precisa parar De se amparar Nas suas emoções E começar a se amparar Na sua fé Você precisa parar De ficar Olhando para as coisas Com os olhos materiais E olhar com os olhos espirituais Você vai ver como as coisas Vão mudar Mudar de postura Mudar de atitude Mudar a imagem Que você tem Sobre você mesmo Deus está dizendo Não é isso aí Que você pensou Ao longo da vida Eu tenho coisas Muito grandes Muito maiores Para você Você vai Você consegue Você é guerreira Terceiro Lembre-se que Deus Está com você E se Deus É por você Amada Quem será contra você É outra lição Que eu aprendo Aqui na palavra de Deus Vai se preparando aí Porque após essa palavra Nós vamos orar Amado A coisa mais importante Que você deve saber Na sua caminhada cristã É que Deus te ama E que Ele nunca Vai te abandonar Nas horas difíceis Não vai te abandonar Nas horas difíceis Quem sabe você até Cometeu um erro Você errou sim Quem sabe você se atrapalhou Aí E você fez uma coisa horrível Você sabe que você errou Deus não vai te abandonar Não Alguém pode até ter te abandonado Mas Deus não vai te abandonar Talvez você está se sentindo Tão pequeno Tão frágil Tão vulnerável Deus não vai te abandonar Veja só Veja só Veja só agora em Juízes 6 e 16 Deus dizendo Ei Gideão Eu estarei com você E você derrotará Todos os midianitas Como se fossem Um só Homem Deus está dizendo assim Gideão É possível É possível Deus está falando com você Nessa manhã E dizendo assim É possível Você está percebendo aqui A firmeza das palavras de Deus Você está percebendo também Como aos olhos de Gideão Essa promessa Parecia que era impossível De ser realizada Como esse problema Aí na tua casa Parece ser difícil Parece ser impossível De ser realizado Aleluia Aí Deus é firme Como Ele está sendo firme No dia de hoje Para você Ele está dizendo assim Você vai resolver Esse negócio Você derrotará Todos os midianitas Ou todos os inimigos Como se fossem Um só homem Eita que Deus Está fazendo Esse desanimado Aí do outro lado Se tornar um guerreiro Ou um dos maiores Guerreiros Que já existiu Na face da terra Quem está fazendo É Deus Não é você É Deus É Deus E é Deus É Deus Amado Amado Amada do Senhor E a gente Continua aqui Nessa palavra Aí o Senhor Aí o Senhor Vem e diz a Gideão Olha Gideão E para mostrar Que a glória Não é tua Que não é com a força Do teu braço Você tem muito guerreiro Gideão Gideão Para que esse povo Não se orgulhe Dizendo Foi a nossa força Anuncia ao povo Que pode ir embora Um bocado E eu vou dar As coordenadas Para esses frouxos Irem embora Tem gente Tem gente Demais Gideão Então foram aqui 22 mil homens Ficaram apenas 10 mil Quero resumir Essa história Porque Deus Ele disse Quem fizer assim Quem fizer assim Aí foi uma forma De Deus ir anulando Ali os frouxos Deixa eu falar Uma coisa Para você Você vai Para a batalha Ou você fica Porque Tem essa opção Também E a Bíblia mostra Você fica Ou você vai Se você quiser Você fica Mas eu vou Você precisa decidir Aí se você vai Ou se você fica Você precisa decidir Se você vai ficar Aí trancado No seu quarto Ou se você vai Enfrentar Você precisa decidir Se você vai ficar Chorando Ou se você Vai lavar o rosto E vai Avançar Quem decide Isso aí é você Se você vai Para a guerra Com os 300 Ou se você Volta com os Outros milhares Não é Deus Que vai decidir Por você Até porque Ele já decidiu Ele quer que você vá Deus ele quer Que você enfrente Aí Deus ele Começa a dar Agora algumas Coordenadas A Gideão Quem beber água Assim volta Quem beber água Dessa forma vai E aí Só ficam 300 Como assim Midianitas Milhares e milhares E milhares O senhor vai mandar 300 homens Comigo Meu irmão Isso aqui Foge da lógica Humana E o que Deus Tem para fazer Com você E comigo Foge da lógica Humana Você vai dizer Assim como que eu Venci Só com 300 Como que eu Venci Como foi que Isso aconteceu Eu sendo Tão pequeno Como foi que Eu consegui Alcançar Essa proeza Como é que eu Consegui alcançar Essa vitória Tão grande Se eu não Tinha recursos Sabe por que Deus Permite essas coisas Para que o nome Dele seja glorificado Não seu Aleluia Para que ele Mostre a você Que ele é grande E não você Para que ele Mostre E sirva de testemunho Para a vizinhança Para os seus amigos De trabalho Para as pessoas Que te veem Para que as pessoas Possam olhar assim E dizer Olha Realmente Eu via Ele não tinha Condição nenhuma De passar naquele Concurso Mas ele passou É Deus Na vida dele Deus tem negócio Com ele É verdade Ela Ela não tinha Condição nenhuma De continuar Naquele casamento Mas Deus Transformou Aquele marido Cavalo Deus fez Na vida dela Olha lá Ele agora Ficou bem mansinho Ele agora É um provedor Ele agora É um homem de Deus Dentro de casa Ele agora É mais crente Do que ela As pessoas Vão olhar E vão ver Deus Entende? Deus Ele tinha Esse plano Aqui para Gideão Deus Ele olhou Para Gideão E disse assim É o meu nome Que será glorificado Manda voltar Os frouxos Que eu não quero Frouxos lutando Ainda mais Depois que lutar E vencer Vamos dizer que foi A força dele Não, 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 não Vão Os corajosos Aleluia E a lição de hoje Para a gente finalizar Essa palavra E já orar É não desista Da batalha Não desista Da batalha Ainda hoje Muitos desistem Da batalha Só que Gideão Ele segurou a palavra Você vai segurar a palavra? Ou daqui a pouquinho Quando eu terminar de falar Você vai dizer Não, não Isso aí não teve nada A ver comigo Segure a palavra Segure a palavra Minha irmã Segure a palavra Meu irmão Mesmo tendo Trezentos homens Apenas Ele sabia Que Deus Estava com os trezentos Porque Deus disse Aleluia E você vai em frente Dizendo assim Deus falou Deus está comigo Ah, mas só tem trezentos Tu é doido Tu vai se matar Nesse negócio Não O nome do Senhor Será glorificado Nos momentos difíceis Deus Ele disse que estaria comigo Que ele não me abandonaria Aleluia Gente E agora o que eu acho interessante Aqui Na palavra de Deus É que Gideão Ele disse assim Tudo bem É trezentos Mas como vamos Vamos em frente Vamos lá Atacar Matar Não Olha que interessante Deus Ele dá estratégias Nas batalhas Gideão Ele conheceu O inimigo dele Ele foi lá Catucar Quem são os midianitas O que é que eles têm Tem medo Preste atenção Que essa história É bem interessante E agora o finalzinho A gente já passou um pouquinho De orar Mas a gente vai orar Segura aí Não vou deixar de orar hoje não Gideão Ele começou a investigar A fraqueza do inimigo Qual é a fraqueza dos midianitas Esse povo que estava Vindo saquear Pegar minhas coisas Levar tudo que a gente tem Durante sete anos Qual é a fraqueza deles A gente precisa de uma estratégia Não precisa Deixa eu dizer a você Segura essa palavra aí Deus vai dar estratégias a você É por isso que é interessante A gente conhecer o inimigo da gente Conhecer quem é o diabo Conhecer como ele trabalha Conhecer como ele usa as pessoas Contra nós Porque quando a gente conhece A gente sabe a fraqueza E a gente fica ligado Para não cair nas astutas ciladas O apóstolo O apóstolo Paulo Ele diz Porque nós conhecemos Os seus ardis Sabemos que ele é ardiloso Sabemos que ele é astucioso Ele é cheio de artimanha E a gente precisa ficar ligado Gideão começou a investigar Quem eram os midianitas E sabe o que ele descobriu? Quanto os inimigos? Que era um povinho supersticioso Cheio de superstições Cheio de crenças Acreditava em tudo E aí ele começa agora A chamar os trezentos homens Os trezentinhos Os pouquinhos Mas os corajosos E aí ele diz assim Amigos Meus trezentos corajosos Chegou a hora da vitória Vocês creem na hora da vitória? Imagina aqueles homens Nós cremos Então vão para suas casas Cada um de vocês Pegue um vaso Pegue uma tocha Aleluia Aleluia Aí você pensa E a espada Como é que eles vão lutar? Com uma tocha Com um vaso Segurando a tocha de um lado É... Na mão... Um vaso na mão esquerda Uma tocha na mão direita Como é que é isso Gideão? Vão lá Que eu sei Que Deus vai agir No negócio que a gente vai fazer É um bando de doido É um bando de doido Talvez alguém olhe assim Diga assim Meu Deus É uma louca Fazendo desse jeito É um louco Fazendo desse jeito Gideão sabia que tem uma lenda Midianita Que contava Que os inimigos Que foram derrotados Em outras batalhas Voltariam para vingar As mortes dos seus entes Eita Deus Aleluia E olha o que os Midianitas Acreditavam Que no lugar da cabeça Eles viriam com a tocha De fogo na cabeça Então veja Esses inimigos de Gideão Do povo de Deus Acreditavam nessa Nessa lenda aqui Que um dia Os que foram mortos Nas batalhas anteriores Iam voltar Para vingar A morte deles Para voltar Aliás Para vingar A morte dos seus entes Iam voltar Com as Umas tochas de fogo Na cabeça Veja que loucura A Gideão descobriu isso Estratégia que Deus deu A Gideão faz Pega uma tocha Cerca agora O arraial dos inimigos Vocês agora Quando eu mandar Vão gritar E vão quebrar os vasos Vão acender as tochas Meu irmão Pense na bagunça Deus no controle da batalha Só trezentos Só trezentos Imagine você Midianitas Cento e trinta e cinco Mil homens Ouvindo ao mesmo tempo O som de trezentos vasos Sendo quebrados E trezentos homens Gritando a mesma coisa E aí as cabeças Tudo cheio de fogo Os inimigos Ficaram apavorados Isso é estratégia De guerra Que Deus vai te dar Nessa guerra Você crê? Dá um glória aí Pra Jesus Daí que eu tô daqui Glória Glória Meu irmão O pavão tomou conta Dos inimigos ali Eles começaram a se matar Começaram a matar uns aos outros Meu Deus A gente A gente esperava Que um dia isso ia acontecer Mas tá acontecendo É hoje Vieram se vingar Começaram a achar Que era fantasma Que era É vida É não sei Negócio de vidas passadas Aí que vieram vingar Enfim O que eles acreditavam Ali na loucura Da mente deles Durante tanto tempo Sendo contado Pra eles era uma realidade Eles acreditaram Viram Rapaz Gideão É fogo Foi um pavô Que tomou Aquele arraial Tão grande Aleluia Deixa eu dizer uma coisa Pra você Deus vai colocar Um pavô No coração Dos teus inimigos Aleluia 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 Deus vai colocar Um pavô No coração Dos teus inimigos Que você nem vai precisar Puxar a espada É com estratégia Que Deus vai te dar Você só vai precisar Se colocar à disposição E fazer aquilo Que Deus mandar Guarda essa palavra No teu coração Guarda essa palavra No teu coração Se você for fiel Aleluia Você nem vai precisar Usar sua espada Deus vai fazer O inimigo fugir Diante da sua face Juízes capítulo 7 Gideão e os cem homens Que o acompanhavam Chegaram aos postos Avançados do acampamento Pouco depois da meia noite Assim que foram tocadas As sentinelas Então tocaram as suas trombetas E quebraram os jarros Que tinham nas mãos As três companhias Trocaram as trombetas E despedacharam os jarros Empunhando as tochas Com a mão esquerda E as trombetas Com a mão direita Gritaram A espada A espada pelo Senhor E por Gideão E os medianitas Fugiram correndo E gritando Aleluia 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 Eita Deus grande E tu ainda tá desanimado Você que tá me ouvindo aí Você ainda tá desanimado Com esse negócio Deus mostrando Que é com você Deus mostrando aqui O que ele vai fazer O que ele é capaz De fazer por você E contra os inimigos Do seu povo Ou você não é povo de Deus Ou você acha que Deus Ele não pode fazer por você O que ele fez aqui Pro Gideão Levanta a tua cabeça Muda de postura Muda a imagem Que você tem De você mesmo Confie que o Senhor Está com você E não desista Dá a batalha Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Agora eu quero que você diga Eu vou vencer Eu vou vencer Pra gente orar Coloca aí Eu vou vencer